Decisão. A análise de mais de 25 mil homens e mulheres que viveram um fracasso revela que a falta de capacidade de decisão estava perto do topo da lista das 31 principais causas do fracasso. A procrastinação. O oposto da decisão. É um inimigo comum que praticamente todas as pessoas precisam dominar. Você vai ter uma oportunidade de testar sua capacidade de tomar decisões rápidas e definitivas quando terminar de ler este livro e começar a colocar os princípios em prática. Minha análise de várias centenas de pessoas que acumularam fortunas muito além da marca de US$ 1 milhão revelou que todas elas tinham o hábito de tomar decisões prontamente e de mudar essas decisões de forma lenta. As pessoas que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de tomar decisões muito lentamente, quando tomam, e de mudar essas decisões de forma rápida e frequente. Uma das qualidades mais notáveis de Henry Ford era o hábito de tomar decisões rápidas e definitivas e mudá-las lentamente. Essa qualidade era tão pronunciada em Ford que deu a ele a fama de obstinado. Foi essa qualidade que incitou Ford a continuar produzindo o famoso modelo T, o carro mais feio do mundo, quando todos seus conselheiros e muitos compradores do carro pressionavam por modificações. Talvez Ford tenha demorado demais para fazer a mudança, mas o outro lado da história é que sua firmeza de decisão produziu uma enorme fortuna antes que a mudança de modelo se tornasse necessária. Alguns dizem que a firmeza de decisão de Ford foi só teimosia, mas até essa qualidade é preferível a lentidão para tomar decisões e a rapidez para mudá-las. Comentário A coerência de Henry Ford, ou sua firmeza de decisão, estendeu-se também a cor do modelo T. Em 19 anos de produção, de 1908 a 1927, 15 milhões de unidades foram fabricadas apenas em preto. Pouco depois do lançamento do modelo, Napoleon Hill se encontrou com Ford para falar sobre os princípios do sucesso. De acordo com Hill, citado no livro Alifetimio of Riches, de Biografia of Napoleon Hill, de Michael Heath, Henry Ford era frio, indiferente, nada entusiasmado e só falava quando não tinha opção, a menos que estivesse falando sobre seu carro. No começo, poucas pessoas, além de Carnegie, poderiam prever o sucesso que Ford teria e que Hill atribuiu posteriormente ao autocontrole e ao esforço concentrado. No primeiro encontro entre ele e Hill, em 1911, Ford estava interessado apenas em falar sobre o modelo T depois que Ford o levou para uma volta pela fábrica, e o comprou um carro por US$ 680.